O jogo que teve quatro minutos de acréscimo em Marília já tinha acabado quando o zagueiro Sassá deu uma pesada no peito do árbitro Maurício Antônio Fioretti. O juiz caiu no chão. A partida pela Série A3 do Campeonato Paulista foi no sábado à noite. A polícia e os auxiliares entraram em campo. O jogador saiu sem falar com a imprensa.